Eu não fingi pra nascer Eu não nasci pra perder Nem vou sobrar de vitimar das circunstâncias Eu tô flucado na vida Eu tô curando a ferida Às vezes eu me sinto uma bala perdida Você é bem como eu Conhece o que é ser assim Só que dessa história Ninguém sabe o fim Você não leva pra casa E só traz o que quer Eu sou seu homem Me diz você qual é E a gente vive junto E a gente se dá bem Não desejamos mal A quase ninguém E a gente vai a lutar E conhece a dor Consideramos justa O quê? Ninguém sabe o fim Você não leva pra casa E só traz o que quer Eu sou seu homem Você é minha mulher Papai E a gente se dá bem Não desejamos mal A quase ninguém E a gente vai a lutar E conhece a dor Consideramos justa O quê? Toda forma de amor Não quero passar nada Não quero passar nada Cadê a bandeja? Aplausos 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 Obrigado.